7 razões para você fazer um desafio de 90 dias. Olá, tudo certo? Aqui é o Rafael Yente e eu ajudo as pessoas a transformarem suas vidas. E no vídeo de hoje você vai aprender 7 motivos, 7 razões para você fazer um desafio de 90 dias, sendo que esse aqui é o nosso primeiro vídeo de uma série de vídeos que eu vou falar sobre como alcançar qualquer objetivo em 90 dias. Tá, tá bom. Não é qualquer objetivo. Inicialmente são objetivos que são realistas. Mas depois que você fizer isso uma, duas vezes, você vai começar a perceber que você pode ir aumentando esses objetivos e você consegue atingir literalmente qualquer objetivo se você usar um desafio para você fazer as atividades que você não está conseguindo fazer para alcançar o resultado que você gostaria de alcançar. Beleza, então. Eu começo contando aqui que eu estou passando por um desafio nesse exato momento. O meu desafio, ele tem cerca de 210 dias, no qual eu preciso postar 180 vídeos até o dia 1º de dezembro de 2019. Então, se você está assistindo esse vídeo agora, eu estou fazendo ele simplesmente porque eu fiz um desafio. Ok. Não é simplesmente porque eu fiz um desafio, porque eu poderia fazer o vídeo sem estar em um desafio, mas o fato de eu estar em um desafio me obriga e faz com que eu tenha muito mais comprometimento em vir aqui e gravar um vídeo. E gravar mais de um vídeo, na verdade. Mas, vamos lá. Nesse vídeo aqui, eu quero falar sobre sete razões, sete motivos de porquê que fazer um desafio é tão interessante para você e para a sua vida e talvez esses motivos te ajudem a dizer Legal. Eu vou fazer um desafio comigo mesmo para fazer isso aqui que eu quero fazer uma realidade. E isso aqui pode ser qualquer coisa. Pode ser começar a correr para conseguir emagrecer. Pode ser começar a gravar vídeos que nem eu faço para montar o seu próprio canal no YouTube. Pode ser começar a escrever uma página por dia para conseguir escrever um livro no prazo de seis meses ou no prazo de três meses, que dá os 90 dias. Mas, você pode fazer isso, então, para várias áreas da sua vida. A minha intenção aqui é te mostrar agora quais são as sete principais razões para você fazer um desafio na sua vida. E vamos começar com a primeira razão, que é para atingir um resultado concreto em um período curto de tempo. Então, um desafio de 90 dias, ele tem apenas 90 dias. Ele tem apenas três meses. E ele requer que você faça uma atividade todo santo dia, pelo período de 15 minutos até uma hora ou mais. Aí vai depender de cada pessoa e de cada desafio que ela está se propondo a fazer. Mas imagina que você fez essa atividade por 90 dias. Imagina que você queira aprender inglês. Eu gosto do exemplo do inglês porque a gente consegue ver de forma bem exata como que isso funciona. No inglês, o desafio que você poderia fazer com você mesmo é aprender de 10 a 20 novas palavras por dia. Se você fizer isso, você percebe que ao fazer isso por 90 dias, você vai ter aprendido cerca de 900 novas palavras. Ou 1.800, se você fizer 20 por dia. Mas, então, entre 900 e 1.800 novas palavras. E aí você percebe que você conseguiu um grande resultado, que é aprender uma grande quantidade de palavras em um curto período de tempo de apenas três meses. E isso pode acontecer em qualquer área. No meu caso aqui, eu estou tendo que fazer 180 vídeos nesse período de 180 dias. Ou 210 dias, porque eu comecei a gravar os vídeos um mês antes. Mas, legal. Então, esse aqui é o primeiro motivo para conseguir atingir resultados concretos em um curto período de tempo. O segundo motivo é porque ajuda a executar de forma poderosa, rápida e consistente. Então, um dos grandes problemas das pessoas hoje em dia, e não só hoje em dia, mas antigamente também, o grande problema é realmente executar o que tem que ser feito. Muitas vezes a gente já sabe o que a gente precisa fazer. Só falta mesmo a gente tirar a bunda do sofá, colocar a bunda na cadeira e fazer o que deve ser feito. Talvez você queira procurar emprego. Eu estou dando aqui um exemplo que veio na mente agora. Você sabe o que você tem que fazer para encontrar um emprego. E aí você precisa fazer aquilo. Precisa fazer, imprimir o currículo e entregar o currículo. Você precisa ir nos lugares. Você precisa mandar o currículo por e-mail. Então aqui, eu estou dando esse exemplo, mas muitas vezes a gente já sabe o que nós precisamos fazer. O que falta mesmo é a gente, de fato, ir lá e fazer aquilo. E um desafio de 90 dias é excelente para fazer isso. Fiz uma pausa rápido para conseguir respirar um pouco. Mas vamos lá. O terceiro motivo para você fazer um desafio é porque ajuda a criar o hábito de fazer aquela tarefa que nem sempre é fácil de criar esse hábito. Então vamos voltar ali para o exemplo do inglês. Nem sempre é fácil e nem sempre é prazeroso, inicialmente, você estudar inglês todo santo dia, por uma hora no mínimo. E aprender de 10 a 20 novas palavras por dia. Mas se você fizer um desafio com você mesmo, você meio que se obriga a fazer aquela atividade. E aí fica muito mais fácil de você criar aquele hábito de fazer aquela tarefa. Então, no meu caso aqui, nem sempre é fácil eu parar uns minutos aqui para conseguir gravar esses vídeos e gravar essas ideias que eu quero gravar. E fazer isso, praticar essa habilidade de falar para frente da câmera, praticar essa habilidade de explicar ideias. Nem sempre é fácil eu parar o meu dia para conseguir fazer isso. E através do desafio eu consigo ter muito mais comprometimento comigo mesmo e dizer, não, eu vou lá e faço. E muitas vezes o que a gente tem que fazer é uma tarefa um pouco mais difícil. E aí por isso que o nome já é um desafio. Então eu tenho que me desafiar e ir lá e fazer aquilo. O próximo, a próxima razão, já é a razão número 4, é que você vai do ponto A até o ponto B de forma muito rápida. Então o que é o ponto A? O ponto A é eu não ter feito nenhum vídeo ainda e eu querer muito ter um canal no YouTube de sucesso. Legal, esse aqui é o ponto A. E o ponto B está aqui em cima. É eu ter um canal daqui a pouco com 100 mil inscritos. Legal, só que para mim ter, para eu ter um canal de 100 mil inscritos, eu preciso de fato fazer uma série de atividades. Para mim fazer essas atividades, para eu fazer essas atividades, o desafio me ajuda bastante a fazer isso. Vamos lá, a quinta razão para você fazer um desafio é porque existe uma pressão para você começar o quanto antes. Então olha só, cada dia está passando e, no meu caso, eu preciso postar um novo vídeo todo o santo dia. E aí eu tenho ali um prazo, eu tenho ali uma pressão que diz, cara, tem que postar o vídeo. Cara, você está comprometido em fazer isso acontecer. Cara, você deu o seu comprometimento com as pessoas que estão assistindo esse vídeo. E aí você começa a ver que tem pressão para que eu comece o quanto antes e que eu pare de procrastinar. Então essa aqui é uma estratégia muito boa. Fazer um desafio com você mesmo é uma estratégia muito boa para você acabar com a procrastinação. Porque você tem prazo. E aqui já é o próximo item, já é o item número 6, que é você ter data de entrega. Então ter a data de entrega é excelente porque isso faz com que o nosso monstro da data limite apareça. Eu fiz um outro vídeo falando sobre isso, mas é normal que a gente fique procrastinando as coisas que são um pouco mais difíceis e chatas de fazer. E aí, quando a gente faz um desafio e a gente tem uma data para entregar aquilo, e é muito bom ser uma data diária, então todo dia você tem que fazer aquela tarefa. Por exemplo, você poderia fazer um desafio, imagina que você queira emagrecer. Você poderia fazer um desafio para fazer 100 burps ou 100 engachamentos por dia. Na verdade 100 é um número grande, mas vamos supor que você comece com 20. Você começa fazendo 20 por dia e você faz isso todo dia, 20 burps, e aí a cada 10 dias você tem que aumentar um pouco esse número de burps. E o que acontece é que todo dia você tem que entregar aquele número de burps. O burp é descer até o chão e depois pular de novo, ou agachamento, você pode agachar e pular. Mas esse aqui é um exemplo, então, que para você que quer emagrecer, você poderia se desafiar a fazer todo dia meia hora de caminhada, e aí ir aumentando depois com o passar do tempo. Mas legal, então, esse aqui já é o nosso sexto item, o sexto motivo de por que fazer um desafio. Porque no desafio você é obrigado a ter uma data de entrega. E aí você tem que entregar aquilo, e aí você não tem como ficar procrastinando muito. Você tem que ir lá e fazer. Depois vem o nosso sétimo item, que é você evitar a procrastinação. E eu sei que esses últimos três itens, eles meio que foram parecidos, mas no final das contas, o mais importante mesmo é que a gente evita a procrastinação, uma vez que a gente faz um desafio. E claro que você precisa estar comprometido, claro que você precisa de prestar contas para alguém. Então isso aqui são algumas ferramentas extras que você precisa incluir junto do desafio para que ele seja realmente poderoso. Porque seria muito legal eu dizer para mim mesmo, tá Rafa, vamos fazer vídeo? Vamos fazer 180 vídeos? Legal. Só que se eu não contasse isso para ninguém, se eu não dividisse essa ideia e não tivesse que prestar conta para ninguém, é bem provável que eu fosse gravar uns 5, 10 vídeos no máximo, e quando eu começasse a perceber que é difícil gravar vídeo, que nem sempre eu estou com uma super animação para estar aqui falando na câmera, aí talvez eu fosse parar de fazer isso. E a pergunta é, quantos hábitos você já não... quantos hábitos você já não tentou implementar na sua vida, e você começou a fazer aquilo e depois de umas 3 semanas aquela motivação do início foi caindo e aí você parou de fazer aquela atividade. Então isso aqui acontece muito, é muito clássico na área de emagrecimento, a pessoa vai lá, se inscreve na academia, tá cheia de energia, vai todos os dias por uma semana, aí na segunda semana ela já começa a parar um pouco, vai um pouco menos, na terceira semana vai só uma vez na semana, e na quarta semana ela já parou de ir, porque ela está estressada com o trabalho, ela está com atividades que fazem em casa, a faculdade tem trabalho, e aí aquela meta de emagrecer já não existe mais. E com o desafio você meio que se obriga a fazer aquilo pelo tempo do desafio. Nesse caso aqui eu estou dando prioridade a explicar isso com o desafio de 90 dias, mas nesses 90 dias vai ser muito mais fácil de você conseguir fazer isso tudo ser um hábito, fazer essa atividade diária que você tem que fazer ser um hábito. Então no meu caso é muito mais provável que eu crie o hábito de gravar vídeos quase que diariamente se eu fizer isso por 90 dias, se eu fizer isso por 180 dias. E aí quando eu chegar no 91 dias, é bem provável que eu já tenha aprendido um monte sobre vídeos, que eu já tenha criado um pouco mais esse hábito, e fique muito mais tranquilo e fácil e agradável o processo de gravação de vídeo. Por sinal, eu já passei por isso, então o canal ele cresceu, ele começou mesmo com o desafio de 30 dias, e se não fosse o desafio naquela época, eu ia ficar horas, dias e dias e dias e dias com dificuldade ainda para gravar vídeo. Por quê? Porque a minha perfeição, eu queria que saísse muito perfeito o vídeo. E o que acontece quando a gente quer que saia muito perfeito, é que nunca ia sair, porque eu sempre ia ficar me achando muito estranho na câmera, e sempre ia ter alguma coisa a mais. Bom pessoal, mas aí, no caso, eu fiz o desafio de 30 dias, e eu tinha que entregar um vídeo por dia, por 30 dias. E aí eu tive que me dispor a baixar um pouco o meu nível de qualidade, que eu gostaria de ter nos vídeos, para conseguir entregar aqueles vídeos. Esse vídeo aqui, por sinal, ele não está com a qualidade perfeita. Eu gostaria de ter um microfone aqui, pegando o meu áudio perfeitamente, mas não está. Mas, eu estou gravando esse formato aqui, por quê? Porque eu tenho essa pressão por entregar os vídeos. E é isso que eu estou fazendo agora. Eu estou fazendo alguns vídeos adiantados, para ter um pouco mais de fôlego depois, mas, isso aqui faz parte do processo. Então, isso aqui faz parte do meu processo de aprendizado, nessa área de gravação de vídeos. Então, se você for fazer isso em outras áreas da sua vida, você precisa se permitir fazer isso, não tão bem feito no começo, mas, com o passar do tempo, você vai melhorando os seus vídeos, ou os seus artigos, ou as suas caminhadas, os seus burps, ou as suas pinturas, se você for começar a pintar. Então, isso aqui pode ser feito em várias áreas, tanto no inglês também. Mas, é isso, pessoal. Eu não quero deixar esse vídeo aqui muito maior. Se você gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, me dizendo o que você achou. Me diz, qual dessas sete razões, mais fizeram sentido para você. Me diz se você está afim de começar um desafio de 90 dias. Se você está afim de começar, me diz em qual área da sua vida você quer ficar rico e quer usar um desafio para ficar rico. Opa, Rafa, gostei disso aí. Como é que faz? Deixa aqui um comentário. Me pergunta como é que faz. Talvez eu te explique. Ou talvez eu te explique como que eu estou fazendo, aos poucos, desafios comigo mesmo para, quem sabe, um dia ser rico. Não sou rico hoje em dia ainda, gosto muito dessa área financeira e vou ser rico um dia, com certeza. E daí, se tiverem muitas perguntas aqui embaixo me perguntando como fazer um desafio de 90 dias ou de 365 dias para ficar rico, deixa aqui embaixo um comentário também. Mas, no mais, é isso, então. Se você gostou, deixa um comentário. Se gostou mesmo e acha que outras pessoas podem gostar também, compartilha esse vídeo com pelo menos um amigo seu e a gente se vê de novo no próximo vídeo. Até mais!